E ora boas galera, cá estamos para mais um vídeo. Falta um minuto para um jogo difícil contra o Mario Futebol Clube. O Mario Futebol Clube já é um adversário, um rival de longa data. Como podem ver ele é muito mais forte que nós galera, muito mais forte que nós. Ele tem 113 na defesa de qualidade geral, tem 117 no meio campo e só no ataque nós somos um pouco melhores. Ele está a jogar numa tática muito ofensiva, muita gente ali no meio campo. Acosta está a jogar um 3-3-2-2, nós estamos a jogar num 4-1-3-2, porquê? Porque ele é mais forte, temos um DMC que poderá ajudar aqui o MC, mas nós vamos tentar jogar pelas laterais. Ele tem muita gente no meio e nós não conseguimos fazer a diferença. Aqui o Mario, ele deu-me aqui amizade, joga alguns jogos, talvez seja para ver da maneira que nós jogamos, das formações, se alteramos as táticas, se não alteramos, eu ainda não aceitei. Caso eu seja eliminado ou caso eu passe, eu depois vou aceitar ele. Por enquanto, ainda não aceitei. Antes de começar o jogo, vamos tentar ver aqui as ordens táticas. Como vocês viram, ele tem 2 MCs, nós só temos um MC muito mais fraco. Vamos jogar com a mentalidade de equipa normal, preferência de passo pelos dois flancos, estilo de passo curto, forçar contra-ataque desligado, estilo de pressão baixa, estilo de corte duro, estilo de marcação à zona e linha de impedimento desligada. Uma coisa que eu reparei aqui, parece muito bem. Reparem aqui, nestes jogadores estão desmotivados. Agora, aqui em baixo, onde diz a moral, diz porque é que ele tem moral em baixo. Neste caso, diz desiludido por não jogar regularmente. Vamos ver aqui o nosso ST, já não vemos nada. E vai começar o nosso jogo. Não sei se vamos conseguir aqui um bom resultado ou não, mas de qualquer maneira, vamos para cima dele, vamos carregar. Não quer carregar muito com força, mas quero ver se ele vacila ou não. Agora é que eu gosto, parei aqui onde não há ninguém, mas agora é que se lembra dos carros todos passarem. É aquela máquina. Começamos com um... E o treinador a ver o jogo, mas já temos aqui 11%. Temos aqui o cúmulo. Estamos a quase que o estádio chega, galera. Lá vai o Averi. O Averi passa para o Corrido e para Ferreira. Passa para Mieschamp. Mieschamp é boa esta temporada. Ele é bom no drible. Ah, Mieschamp. Vamos lá, Mieschamp. Mieschamp está com grande moral esta temporada, galera. Em dois ou três jogos já tem uns oito ou nove golos marcados. O homem está violento. Quer se tornar... Ui, agora começa a foda. Agora começa a foda. É a vez dele atacar. Lá vai ele. Muito forte. Brito passa para aquele... Bola cortada para o Luís. Vamos lá, Luís. Vamos na garra, Luís. Quem é que entrou? 13%. Ainda não temos o estádio cheio, mas o público está cá. Temos o Ruba, a Ana Luciana, o José, o João Pedro. Temos nós. O terceiro está a ver que o público está cheio. O nosso estádio está a ficar cheio. Olha ele. Ele fechou mais um em campo. Vocês repararam? O cabrão está a jogar forte. Ele está a jogar pelo meio-câmbito. Ah, merda. Já era. Não, corte. Zinino não vai apanhar amarelo. Vamos lá, Zinino. Não seja expulso, caraças. Se o Zinino for expulso, já éramos. Temos dois STs. Não sei se não deveria fechar mais os STs. Deixa lá ver aqui. Os STs estão fechados. Estou a sentir a pressão, galera. Estou a sentir a pressão. Começamos... Caralho, o Mário começa a jogar mal. Vamos lá, vamos lá. A equipa começa. Lá vai o Zinino. Já tem amarelo. Passa para a minha chama. Passou para o Martins. Seu cara de cu, Martins. Aver e chuta quanto à defesa. Que merda. Perdeu tanto tempo. 15%. Temos o estádio cheio. Vamos dar mais posse de bola. Mais posse de bola, não. Vamos dar mais defesa. Vou sentir a pressão. Vamos dar mais eficácia na defesa. Defesa. A ver se nós não vacilamos. Lá vai o Sernowski. Passa para o Zinino. A Zinino está mesmo à beira de ser suplente. Vamos lá, o Martins. Não está ninguém lá na frente. Que grande merda. Não deu nada. Que não deu nada. Canto. Cruzamentos. Gol, caraças. Ia dizer outra palavra, mas golo. Minha chama e não vos diga que ele está bruto. Considência de Zinino. Mama. Vamos lá. Ainda não acabou o jogo. Vamos com calma. Vamos com calma. Já chegou o Tomás. Já chegou o Ramazan. O Carlos Latas. O Alexandre Marques. O Márcio Punk. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Precisamos de mais um gol para tranquilizar. Merda. Está a vir vento agora. Está a fazer vendaval. Não estou a conseguir. Vamos lá, vamos lá. Reparem com o nosso. Zinino está a jogar muito mal. Caraças. Temos alguém para substituir ele? Temos o Benchef, caralho. Lá vai o de Sar. Ele, González. Não. Que grande saída do guarda-redes, caralho. O meu coração não aguenta. Ainda falta muito jogo. Ui, lá vai o cabrão. Lá vai o cabrão que está violento. Ah, caralho. Foda-se. Foda-se. Empatou. Um igual. Está violento. Está violento. Lá vai ele. Ele está muito agressivo, caralho. Lá vai o Brits. Lá vai o Brits, caralho. Passa para o Skiuto. Passa comprido. Ui, caralho. Que reviravolta. Que reviravolta. Chaparrova a marcar dois gols. Quem é o Chaparrova? Deixa-me lá ver. Chaparrova. Onde é que está o caralho do Chaparrova? É o Vint. É o MR, caralho. Vamos lá. Vamos lá, Veri. Passa o cortinho para Martins. Martins já há três ou quatro jogos que não marca nada, caralho. Ah, caralho. Me echa-me sozinho. Não consegue fazer milagres. Vamos lá, Martins. Tenho fé em ti. Não estamos muito bem, mas estamos a vacilar. Estamos a vacilar. Vai lá, Oceni. Passa para Zardnof. Que é o caralho. Como é que ele chama-se, Luís? Passa para Zininho. Passa curto, caralho. Passa curto, caralho. Ah, foda-se. Assinávamos lá. O que é que a gente pode fazer? O Vint está a destruir o nosso DC. O 28. Onde é que está o 28? Ok, ok. Vai fechar aqui mais um pouco. Vamos trocar a posição aqui deles. Ver se eles jogam melhor. Como é que está a jogar o nosso DC. Como é que está aqui as tácticas? Três rematos, eles já fizemos duas vezes. Épê, ele está a rematar muito à baliza. Vocês estão a ver? O cabrão está a jogar com passos longos. Não posso fazer mais nada agora. Não posso chegar mais à defesa. Talvez possa. Vai ver aí. À defesa normalmente é perigoso porque estamos a deixar ele atacar muito. O nosso estádio está cheio. Está cheio, mas o cabrão está forte. Ok. Ah, foda-se. Já fodeu. Que defesa de Janssen. Vamos lá a equipa. Nada desmoralizos. Caralho, para as moscas. Leu bem o remate. Ele é muito forte. O Zinino melhorou a nota. Temos aqui o Luís. O Zazanowski está a jogar muito mal. Troca de posição. Troca de posição. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, caralho. A equipa, eu tenho fé. Vamos lá, vamos lá. Dias, passa para Martins. Martins sabe fazer o que é tão atrás. Passa para a Veri. Passa para a Teixeira. Passa cá para a frente, caralho. Passa para a frente, caralho. Jefferson, cara de cu. Passa para a Veri. Ah, nada, nada esta jogada. Não deu nada. Isto vai dar merda. Vai lá, caralho, a Veri. Perde tanto tempo para passar a bola lá para a frente. Isto é que eu não entendo. Foda-se. Estava a fazer com o chão. Teixeira está a jogar tão mal, caralho. O Jefferson está a 6'6". O Averi também está a jogar muito mal. Martins vai, caralho. Ei, caralho. Perdeu tanto tempo, Martins do caralho. Já não dá nada. Psss. Vamos lá, caralho. Vamos lá, equipa. Estamos a jogar em casa. Precisávamos de um resultado positivo, mas está difícil. O estádio está cheio. Mas a equipa não está a aguentar a pressão. Vai lá, Zini. Ai, o Zini. Pode ser agora do Zini. Não, já não dá nada. Foda-se. Vai ver ele está a jogar tão mal, caralho. Entra o Aparício. Como é que está o Aparício de moral? Desiludido por não jogar regulamento. Então vai lá, caralho. Entra agora e faz alguma coisa, sou cara de cu. Como é que está a jogar o Zini? Nada. O Zini, defesa de direito. Sei cheio. Sai. Sai fora. Como é que está aqui o Sebastião? Não sei se é de pôr este puto, porque o puto não está habituado a jogar na equipa. Vai lá. Que se foda. Bora. Ia chama, caralho. Passa para a frente, caralho. Pode ser que dê agora. Vai Aparício. Vai Aparício. Não vai lá. Ia chama. Caralho, golo. Calma que ainda falta muito jogo, caralho. O cabrão está violento. O cabrão vem violento. Estou a sentir a pressão, caralho. Estou a sentir a pressão, galera. Posicionou a bola. Ui, que defesa do caralho. Falta 12 minutos. Vamos lá. Aguenta, coração. Ai, caralho. O xero nosso que está a jogar tão mal. Como é que está? Não tem moral. Não. Vai dar merda. Já conheço. Ui, recuperámos a bola, caralho. Estou a sentir a pressão. 5-9. Aquele monte de merda. A defesa. Ui, que falhanço, caralho. Falta 2 minutos. O que é que aconteceu? Martins. Minha chame tem de marcar. Ah, caralho. Foi ao lado. Vejam aquele filho da mãe do Sérgio Zanowski a jogar a 5-9. Acabamos é o jogo, caralho. 2-2 já é um bom resultado contra um bruto destes. 5-7, caralho. É pá. Tanto dá vontade de chorar. Vamos lá. Sabatini. Sabatini passa para frente. Teixeira. Passou para quem? Para a Veri. Pode fazer uma assistência lá para a frente. Vai lá, Veri. Sou cara de caraças. Vai lá para a frente, caralho. Uma assistência. Passa para trás. Curto. Fó, Nickson, não deu. Um minuto para acabar. Tá dando o lance da nossa parte ou não? Não. Vai acabar. Vai acabar. Meu Deus, que jogo. Eu não aguento. O meu coração não aguenta já com esta gamaria. Quem é que foi o melhor jogador em campo? Quem deveria de ser? Bumba, Mia Champ, caraças. Assim é que é, caraças. Dois clingos do Mia Champ. Galera, isto foi tudo graças ao suporte aí da galera. Quero agradecer aí ao João, ao José, ao Lucien, ao Ruben, ao Márcio, ao Alexandre, ao Carlos, ao Ramazan. Ao Thomas, ao Jorge Conda, ao Reginaldo, ao Osvaldo, ao Flávio, ao Samuel. Muito obrigado, galera. O vosso apoio foi importantíssimo. Reparem, muito equilibrado aqui na posse de bola. 52% para nós, 48% para ele. 13 rematos de cada um. Fizemos 6 rematos. Ele fez 9 rematos. O nosso guarda-redes esteve muito bem. Fez 5 defesas do nosso guarda-redes. Ele fez 2 defesas. Tivemos mais eficácia de remate porque rematámos menos vezes à baliza e ficou os menos golos. Portanto, ele jogou com passos longos. Nós jogámos com passos curtos e tivemos muito bem. Com 88%, a quase 90% de passos completados. Muito, mas muito bem. Apesar de ser um resultado ruim que jogámos em casa 2-2, mas o mais ruim era ter perdido com o adversário mais forte. Que isso, dois empatos? Ah, o outro foi na liga. Na gamaria. Vamos lá ver daí. O nosso bom trabalho nos treinos está a trazer de volta os adeptos que já perdiam a esperança. Não criámos oportunidades suficientes em comparação ao adversário. Se ainda não contribuiu com uma assistência e não conseguimos travar Gonzales e pagámos por isso com as suas duas assistências. Meu Deus, eu estou contente do resultado. Não é um resultado positivo que a jogar em casa 2-2 contra um adversário não é bom, mas comparando as forças 116.4 contra 97.7 é um resultado muito, mas muito bom. E acima de tudo, antes da gente terminar aqui a live, quero mostrar aqui o que eu descobri que já toda a gente sabe. Vamos ver aqui a moral. Ninguém perdeu a moral? Não. O que é que este perdeu a moral? Vamos ver aqui o Martins. Satisfeito com o seu tempo de jogo? Não tem marcado ultimamente. E se já eu estou a ver, vamos lá ver este. Não tem feito assistências ultimamente? Sou um monte de cocó. E este. Não tem feito assistências ultimamente? Diz tudo o mesmo. Vamos lá ver este aqui. Satisfeito com o seu tempo de jogo? E este. Satisfeito? Está tudo satisfeito? E o guarda-redes? Satisfeito com o seu tempo de jogo? Ok. Galera, foi assim o nosso jogo 2. Grande resultado para a nossa equipa contra um monstro. Muito obrigado pelo vosso apoio. Deixem o vosso like. Subscrevam-se. Deixem a vossa joinha. Ligam o sininho. Espero vocês até a próxima. Um grande abraço e fui!